E os secretários estaduais e municipais de educação de todo o país se reuniram esta semana em Brasília no terceiro encontro nacional de fortalecimento do Conselho Escolar. A importância da gestão democrática da educação foi o principal assunto debatido no evento. Toda escola tem o próprio Conselho Escolar que é formado por diretor, professores, servidores, pais de alunos e alunos maiores de 13 anos. É o Conselho quem discute as propostas pedagógicas, decide sobre situações que envolvem alunos problemáticos e administra as compras e os gastos da escola. Toda vez que há uma verba, tanto local do governo quanto a nível federal, a escola deve realizar junto aos professores e ao Conselho Escolar uma lista de prioridades com o que vai ser gasto. E o Conselho Escolar procura acompanhar todos esses gastos e sai também junto com a direção da escola para efetuar as compras, acompanhando os gastos, assinando as notas fiscais, tudo aquilo que for necessário. O Conselho é eleito pela comunidade por professores e funcionários, atua durante um ano letivo e pode permanecer com a mesma formação por mais um ano. Em um Conselho Escolar é obrigatória a participação de pais de alunos. No caso deste colégio, o Conselho tem 16 integrantes. Desse total, 25% ou 4 pessoas são pais, que nas reuniões ajudam inclusive na parte pedagógica. Alguns não, dão umas ideias muito boas assim para a gente usar em sala de aula. Este encontro do Ministério da Educação em Brasília discute como fortalecer os conselhos escolares, porque muitos ainda funcionam de forma precária, e como criar conselhos em escolas que ainda não têm. O que a gente vai discutir aqui é justamente as ações que nós devemos desenvolver com esses técnicos para outros municípios, criando núcleos articuladores, grupos articuladores em cada estado para promoção de implantação de conselhos onde não existirem. Então os municípios já estão fortalecidos a ajudarem os outros municípios. Isso está funcionando muito. Todas as escolas públicas brasileiras recebem recursos do Ministério da Educação, mas só poderão receber se a gestão for efetivamente democrática. Então onde nós queremos chegar é que as escolas tenham os conselhos para legitimar a gestão dos recursos públicos que as escolas recebem. Está liberada para consulta pela internet a coletânea dos temas para o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. O documento serve de orientação para as discussões do Fórum que vai ser realizado em Florianópolis em junho do ano que vem.